Música 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Esse foi o tema da 19ª edição da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Em Petrópolis, a programação oficial foi aberta com o 2º Colóquio da Unifase do Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC. No evento, o professor da UFRJ, Aildel Moreira, apresentou a palestra sobre o petropolitano Peter Brian Medowar, um Nobel brasileiro. O Peter Brian Medowar foi um cientista extremamente importante para a ciência mundial, em particular para a ciência britânica. Teve uma influência muito grande na formação de cientistas naquele período, entre 1930 e 1970 na Inglaterra, e ganhou o Prêmio Nobel de Medicina ou Fisiologia em 1960, um trabalho que foi fundamental para hoje a gente poder ter transplante de órgãos. E esse personagem nasceu em Petrópolis, o que pouca gente sabe. Então o que eu vou falar um pouco é sobre a vida dele, o que ele fez no Brasil enquanto criança, que ele ficou aqui até os 7 anos de idade, e depois a sua carreira na Inglaterra, pela importância que ele teve para a ciência em escala mundial. Ele mantinha sempre uma relação com o Brasil, em particular com o irmão dele, que morava em Minas Gerais, e com os restantes dos familiares dele. Então essa era a relação que ele tinha. Ele voltou aqui em 1961, depois que ganhou o Prêmio Nobel, visitou inclusive Petrópolis, e fez uma série de palestras. Ele não veio muitas vezes, mas veio algumas vezes ao Brasil. Peter Medowar é considerado o pai do transplante, devido aos trabalhos científicos que desenvolveu. A história do pesquisador é um exemplo da ciência como caminho para a busca de soluções para problemas enfrentados pela sociedade. A diretora-geral da Unifase, Maria Isabel de Saerpe, de Rezende Chaves, destacou a importância de eventos como esse para o incentivo à iniciação científica. Uma instituição universitária precisa fundamentalmente ter compromisso com a ciência. Aqui é um campo privilegiado de produção do saber. Então, trabalhar pela construção de uma ciência que traga soluções para os problemas da humanidade, da nossa sociedade brasileira, que é tão desigual, é muito importante. Despertar nos alunos a vontade de trabalhar para descobertas de novas soluções, que se faz através da ciência, é nossa obrigação. É muito importante, portanto, uma instituição como a nossa estar próximos de institutos de pesquisa, como o LNCC, que é o maior instituto de pesquisa presente na nossa região. E essa aproximação é muito saudável. Nós hoje discutamos aqui uma palestra sobre o Prêmio Nobel Brasileiro, que foi um cidadão brasileiro, Peter Brian Medauer, que depois desenvolveu toda a sua carreira no Reino Unido. Ele era também cidadão britânico. Isso mostra como é que qualquer um, em qualquer tempo e a qualquer lugar, pode alcançar o mérito da ciência. Dizia o professor, que nos ofereceu essa magnífica palestra, que basta, ou é importantíssimo, é fundamental, querer fazer, se empolgar com a ciência, sonhar com as hipóteses, usar criatividade e a determinação para superar os obstáculos. Obstáculos a gente tem a qualquer momento na vida da gente. Então, o compromisso da Unifase com a ciência também extrapola a sala de aula. Temos laboratórios de ciência, de medicina regenerativa, de dor, de pesquisa social. Enfim, temos várias áreas de aprofundamento científico na nossa instituição. E, para isso, a gente observa os problemas sociais e procura desenvolver nos alunos o espírito crítico e a pesquisa de relevância. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é um excelente momento para discutir essas questões. É importante que as pessoas entendam e reconheçam que elas podem chegar a ganhar um prêmio Nobel, no caso aqui, dessa apresentação de hoje. É importante que as pessoas entendam que não pode construir em um lugar que tem um ângulo errado, que foi a última palestra. Então, são coisas que mudam a vida da pessoa, seja na sua identidade, seja na forma que ela vai construir a sua casa, como ela vai viver. Ou seja, são assuntos de impacto para a sociedade. Não é apenas um assunto teórico. Gostou dessa equação? Eu gosto de equação, mas é subjetivo. Legenda Adriana Zanotto